Meu nome é Rosilene, professora da sala de leitura. Vou estar apresentando para vocês um conto de Luiz da Câmara Cascudo, Pedro Malazartes e a Sopa de Pedra. Sopa de Pedra? Bom, Pedro Malazartes era um caipira preguiçoso, mas muito esperto. Um dia, nas suas andanças, lá pelo lado do Cafundó do Mato, ele avistou um armazém, esse lugar que vende de quase tudo. Ele estava com muita fome e arrumou um jeito de ganhar um dinheiro para comprar comida. Ele pegou a sua viola, sentou por ali e tocou uma bela canção. Mas os fregueses não gostaram muito daquela canção, não, e pediu que o Pedro se retirasse. Ele foi para um canto do armazém, assentou e ficou ali só assuntando, observando a conversa. Essa conversa estava girando em torno de uma senhora chamada Agromecilda. Uma senhora que vivia lá para o lado do estradão da Grota Funda. Ela vivia numa fazenda. Pedro Malazartes continuou ouvindo. Um dizia assim, aquela dona Agromecilda, aquela avarenta, aquela unha de fome, aquela mulher não dá nada para ninguém, não dá nem sequer um tiquinho assim de sal. Os animais de lá passam fome, eles estão com o estômago encostando lá na costela. Ô mulherzinha, dá nada de ruim. Aí, o dono da almazém foi logo falando, eu duvido que alguém consiga retirar um pouquinho assim de comida daquela avarenta. O Pedro, muito esperto, chegou mais próximo e disse, eu faço uma aposta com vocês, eu consigo tirar comida dessa senhora. Todos olharam para o Pedro, riram e falaram, duvidamos que você consiga. Ele, pois eu consigo. Vocês aceitam a aposta? Eles pensaram, pensaram e aceitaram a aposta. Pedro, lá se foi para a porta da fazenda de dona Agromecilda. Juntou uma panela, juntou uma colher de pau e uma pedra. E lá se foi. Chegando na porteira da fazenda da velha senhora, ele acendeu um fogareiro, colocou a panela com um pouco de água, pedra dentro e começou a mexer. Ficou ali por um bom tempo. De repente, quem aparece na porteira? Apareceu a dona Agromecilda. O que você faz aí com esse fogareiro todo no meia porta? Dá licença, pode se retirar. Ele, muito esperto, calma minha bela senhora, só estou com fome. Parei aqui para fazer uma bela de uma sopa de pedra. Sopa de pedra? Onde já se viu isso? Ah, é uma velha receita da minha falecida mãezinha. Daqui a pouco, a sopa fica pronta. Dona Agromecilda logo se interessou, pois gostava de comer de graça. Foi chegando perto do Pedro e disse Então o senhor me dá um pouquinho para eu provar quando ficar pronta? Ele, claro que sim, com certeza. E o tempo foi passando. E aí, essa sopa fica pronta ou não fica? Olha, para ela ficar melhor, a senhora teria alguns legumes para eu colocar na nossa sopa? Ela pensou, pensou. É, eu tenho alguns legumes lá na horta, vou buscar para o senhor. E Dona Agromecilda foi até a horta e pegou os melhores legumes que ela tinha. Abóbora, chuchu, beterraba e levou tudo para o Pedro. O Pedro retirava um pouco, colocava na sopa e o restante ele colocava dentro de uma sacola que estava bem escondida com ele. E ele continuou mexendo a sua sopa. Dona Agromecilda já sentia aquele cheirinho dos legumes, já estava ficando ansiosa para provar da sopa. E agora, ficou pronta? Calma, dona. Sabe o que está faltando? Um pouquinho de tempero, sal, cheiro verde, cebolinha. A senhora teria? Dona Agromecilda já cansada, mas com muito interesse, foi até a cozinha imediatamente, pegou os melhores temperos que ela tinha e levou novamente para o Pedro. Pedro, novamente, colocou tudo na panela e guardou um pouquinho dentro da sacola. Agora, a sopa está quase pronta, dona Agromecilda. Mas o que falta ainda? Já estou com muita fome. Agora, para finalizar, eu preciso de um pedacinho de tolcinho e um pedaço de carne seca. A senhora teria? Dona Agromecilda, desesperada, correu até a cozinha, foi lá e cortou o melhor pedaço de tolcinho, o melhor pedaço de carne seca. Chegou correndo, nem esperou o Pedro Malazarte tirar um pouquinho para ele. Jogou tudo dentro da panela, de tão desesperada. E o Pedro mexeu novamente, quando a sopa já estava com aquele cheirinho maravilhoso. Dona Agromecilda, agora ficou pronto, né? O Pedro, mais uma vez. A senhora teria um prato, uma colher para provarmos da sopa? Sim, 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 tem, já está aqui na minha mão. Já entregou ao Pedro. Ele colocou um pouco da sopa para a dona Agromecilda e um pouco da sopa para ele. E eles provaram daquela sopa e se lambuzaram. Quando terminaram de comer, dona Agromecilda olhou, e a pedra? A pedra a senhora lava e guarda para enganar o tubobo. E deu no pé, foi até o armazém, cobrou a aposta e até hoje ninguém mais ouviu de falar de Pedro Malazarte por aquelas bandas. E a dona Agromecilda? Ela continua na porteira da fazenda, olhando a pedra, sem entender nada do que aconteceu. E essa história entrou numa porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. E para acessar a nossa plataforma SmetGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.